Nós temos um grande problema quando o assunto é sexo, homem e mulher. Porque nós somos motivados, eu já expliquei isso diversas vezes, mas hoje quero te dar uma visão um pouquinho mais completa. O homem é motivado visualmente, a motivação do homem. Ele se motiva pelo que ele vê. É visual o camarada. E instantâneo, o que é pior. Ele viu, é ou não é verdade? O camarada, se você passar de calcinha na frente dele, ele já acha que tem alguma coisa. É ou não é verdade? Ele viu uma cena na televisão, o cara beijou, viu alguma coisa? Você olha pra ele, quem tem filho novo sabe como é que é, os bichinhos já vai se contorcendo assim, os meninos, é ou não é verdade? Você já vai dando uma olhada, é ou não é? Então o homem, ele é motivado visualmente. Então tem mulher que vem reclamar comigo, meu marido não tá motivado, irmão. O cara tá, um homem pra não tá motivado tem que ter alguma coisa de errado. Ou não é verdade? Porque o cara motiva só no olhar, então tem que ver o que ele tá vendo dentro de casa. Às vezes o cara chega às sete, parece que a mulher dele vai sair na vassoura das oito. Se tinha uma irmã, foi falar com minha esposa assim, falou assim, eu queria que o senhor orasse, porque o meu marido tem um espírito de prostituição, não quer fazer sexo comigo, irmão. Minha esposa falou, vão orar, quando a irmã levantou o braço pra orar. Embaixo do braço tinha mais cabelo que na minha cabeça, gente. O marido dela não tinha espírito de prostituição, não, pelo amor de Deus. E cá, convenhamos, se embaixo do braço estava assim. Você imagine, é ou não é verdade? Não, nem imagina não, deixa isso quieto. É bom nem imaginar uma coisa terrível dessa. É ou não é? Mas o homem é motivado pela visão. Então, mulheres, pelo amor de Deus, dê uma melhorada na aparência. É ou não é verdade? Ah, mas isso depende do marido também, investir um dinheiro. Como é que a mulher vai melhorar sem recurso, sem investimento? A melhoria exige um ônus, é ou não é verdade? Um custo. E aí, como é que a mulher vai melhorar? Se você não investe na bichinha. É ou não é? Tem que botar um, fazer uma escova progressiva, uma escova inteligente. Não sei que inteligência tem essa escova, que se cair uma gota d'água, o dinheiro da gente vai apurralo, é ou não é verdade? Para mim, isso é uma escova burra e não inteligente. Mas não sou eu que criei, não, também não vou criar problema para tal coisa. É ou não é verdade? Não sou eu que vou mexer com isso. Mas às vezes o cara não cuida da mulher dele, rapaz. A mulher está um troço dentro de casa. É ou não é? O cara chega, olha para a mulher. Eu falo, meu Jesus. Eu entrei no cemitério, não foi em casa, não. Não pode. Gente, mulher, pelo amor de Deus. Eu sei que é difícil para o mundo feminino. Mulher tem que fazer tanta coisa. Mas tem que ficar maneirinha também. Ajeitadinha também. Porque o homem é assim. Entendeu? O camarada é assim. Ele pega instantaneamente. É a testosterona. É ou não é? Então nós já temos essa dificuldade. Por quê? Porque por causa dessa tal testosterona. E o homem quer fazer sexo todo dia. Todo dia tem mulher que vem falar comigo. Você é um maníaco. Ô irmão, fala com ele. Esse cara tem uns pios de prostituição. Não pode ver eu. O que é eu? Eu, 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 eu. Eu não sou máquina não, poxa. Pelo amor de Deus. Eu falo, irmão, é porque qualquer coisa motiva esse camarada. A motivação é rápida. É ou não é verdade? Então não tem jeito. Eu vou fazer o quê? Na realidade, eu acho que o homem é um pinto melhorado. Mas bem acabadinho. Às vezes eu penso que é assim. Que o cara só pensa nisso. Todo mundo que eu vou falar. Os caras, ei, irmão, ei. Esse negócio de sexo. Minha mulher não aguenta não. Deixa eu ver o cara falando comigo. Minha mulher não aguenta não. Falei, você é burro, cara. Onde você já viu mulher não aguentar homem? Tá pra nascer um homem, rapaz. Que mulher não aguenta? Sua mulher não quer porque você é ruim. Não é porque ela não aguenta não. Ah, eu quero fazer todo dia. Ela não quer? É claro que vai fazer um troço ruim. Nós já temos uma desvantagem. É ou não é verdade? O nosso brinquedo é de armar. O brinquedo da mulher é de abrir. É ou não é verdade? Então nós já temos essa desvantagem de ter que armar alguma coisa. Então, já é complicado esse negócio. Não é verdade? Já dá uma desvantagem nessa situação. E o camarada veio falar comigo que a mulher dele não aguenta. Não aguentei, gente. Não aguentei. Falei, você que é ruim, cara. Ele falou, é? Eu falei, é? Vai rever seus conceitos, meu filho. Então, esse é o grande problema que as mulheres às vezes tendem a enfrentar. Essa maneira explosiva do homem querer sexo todo dia, querer sexo todo dia. E o cara quer mesmo. Por quê? Foi Deus que fez ele assim. Não é espirre de prostituição, não. É o homem que é assim. O camarada que ele está em dia. Enfim, chegou em casa, principalmente, eu explico isso no outro DVD, se ele se estressou. O cara, quando ele estressa na rua, ele pensa em você na rua. Ele já está pensando assim, a hora que eu chegar em casa... Ah, irmão, hoje eu vou sacudir a Rosera. Hoje eu vou descabelar o palhaço. Hoje eu vou arruinar. Eu, na verdade, vou botar para quebrar. Ele está pensando isso, para chegar em casa e pegar você. Ele já chega em casa, quando ele abre a porta, sabe o que ele vê em você? Uma vagina gigante. Tem vaginão, assim. A possibilidade de ele jogar tudo que ele tem para fora. Esse é o camarada que você casou. Infelizmente é isso. Eu poderia falar isso num culto. De jeito... É ou não é? Mas aqui eu posso. Glória a Deus, que eu sempre tive vontade de falar.